Olá, vou colocar mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vou só mostrar para vocês como é que faz para plantar frutíferas em solo que é com terra fraca ou com pedra, olha aqui eu fiz a cova, olha a quantidade de cascara e pedra que eu tirei, olha o outro ali, o tamanho da pedra, então isso aqui se você plantar frutíferas nessa terra não vai, ela não vai dar nada, pode até sobreviver mas não dá, o que eu fiz o certo fazer? cavar um buraco de 80 por 80, esse aqui não tem, porque estava difícil cavar, tinha muita pedra, então eu cavei ele de 60 por 80 de fundura, 60 de largura, 80 de fundura, mas esse tamanho já está bom, ela consegue já frutificar e dar bons frutos aqui, no fundo coloquei uma camada de palhada, palha seca, qualquer material seco, pode ser mato seco, palha de arroz, maravalha, faz uma camada, dá uma camada de uns 20 centímetros, só para conservar a umidade, depois eu já coloquei um pouco de terra, depois da palhada, aí você aduba, na palhada você joga o super fosfato simples, uma cova desse tamanho, eu vou plantar aqui açaí e bananeira, um dos dois, então dá mais ou menos um meio quilo de super fosfato simples, coloca metade no fundo da cova, e a outra metade mistura na terra que vai colocar, calcário do mesmo jeito, essa terra aqui é muito ácida, então eu coloco um quilo de calcário, coloquei meio quilo no fundo da cova, e nas beiradas, é porque já choveu um pouquinho, já saiu, e aqui a outra metade do calcário eu misturo na terra, aqui é a terra que eu peguei no fundo da chácara, no fundo da chácara tem outro tipo de terra, uma terra marrom, que é boa, aí eu vou tirar essa terra toda daqui, cavei o buraco, tirei as pedras, peguei terra de outro lugar, está vendo, terra de boa qualidade, misturei com esterco, super fosfato e calcário, e agora depois que eu misturei, vou colocar aqui, aqui tem 20 litros de esterco de gado curtido, pode ser outro esterco também, de cama de frango, enfim, o esterco que você tiver lá, se você tiver alguma matéria seca, tipo casca de arroz, pode colocar também, a minha acabou aqui, por isso que eu não coloquei nessa, mas eu sempre gosto de colocar, ok, um pouquinho de maravalha também, pode misturar, então nessa cova eu coloquei um quilo de calcário, meio quilo de super fosfato, deixei metade no fundo da cova, espalhei, e a outra metade nessa terra aqui, e agora depois que eu misturei tudo aqui, eu vou jogar aqui, vou deixar cerca de 30 dias descansando, depois de 30 dias, eu venho e planto, ok, você fazendo assim, uma cova bem funda, o ideal é de 80 por 80, ó, tá vendo, aí as raízes conseguem sair e ir para o fundo, se você fizer de 80 por 80, ainda melhor, ok, então tá, era mais uma dica aí, de como plantar frutífera, serve para qualquer frutífera, ok, para plantar em terra seca, com pedra, ou com areia também, ok, até a próxima.